Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer este marcador de página de flores. Tem duas flores aqui, uma em cada pontinha. Fica uma gracinha, tá? Então, pra fazer essa videoaula eu vou utilizar aqui a linha Pérola. Vamos ver. A cor dela é a 14, amarela, agulha de 1,5 milímetros, tesoura para arremate e meia pérola para aplicação, tá? A minha aqui, ó, paguei R$4,99 nessas lojinhas de R$1,00, vem várias pérolas bem bonitinhas, ó, tá bom? Eu fiz o vídeo já do laço e do coração, aí eu perguntei pra vocês se vocês queriam mais modelinhos, vocês comentaram que sim, então agora eu tô trazendo aqui pra vocês o da florzinha, tá bom? Então, vamos lá pra começar a aula aqui, já vou pegar a minha linha amarela, pode fazer na cor que você quiser, tá? Vou fazer aqui um anel mágico, vou subir aqui três correntinhas, vou voltar aqui dentro do anel, faço um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto. Então, eu subi três três correntinhas e fiz três pontos altos, vou fazer aqui mais três correntinhas, volto aqui na base do anel e prendo com um ponto baixo. Fiz a minha primeira pétala, vou subir aqui mais duas correntinhas, porque eu já fiz um ponto baixo aqui, já vai dar a altura, tá? Vou voltar aqui novamente e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Vou fazer aqui três correntinhas e vou prender com um ponto baixo. Vou fechando aqui o anel. Fiz a segunda pétala, subo duas correntinhas, faço aqui mais três pontos altos. Um, dois, e três. Vou fazer duas correntinhas, mas pode fazer duas ou três e prender na base aqui com um ponto baixo. Fiz três pétalas, duas correntinhas pra subir, novamente aqui, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Duas correntinhas e prende na base com um ponto baixo. Fiz aqui quatro pétalas. Vou puxar novamente aqui o anel pra não fechar. Subo duas correntinhas, volto na base e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Faço duas correntinhas e prendo aqui na base com um ponto baixo. Agora, eu já posso fechar meu anel. Já completei aqui as cinco pétalas. Tá bem fechadinho. Agora, eu vou subir aqui. Sem correntinhas, já aproveitando pra arrematar este fio aqui junto. Vou fazendo aqui uma correntinha de cada lado do fio. Vou subir aqui assim. Um pouquinho complicado, só até conseguir arrematar o fio, né? Uma vez de cada lado. Tá? Eu vou subir aqui cem correntinhas. E quando eu completar, eu já volto pra continuar com vocês. Pronto. Fiz o cordão aqui com cem correntinhas. Agora, aqui, a partir da cem, eu vou segurar aqui pra não perder esse ponto. E vou fazer mais cinco correntinhas. E vou voltar aqui onde eu tava segurando o ponto e vou prender aqui um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir duas, três correntinhas, porque eu fiz ponto baixíssimo, né? Vou voltar aqui dentro dessa argolinha que formou e vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas e prendo com ponto baixo. Faço mais duas correntinhas, volto aqui dentro e faço três pontos altos. Igualzinha a flor que a gente fez pra começar. Duas correntinhas, volto aqui e prendo com ponto baixo. Fiz duas pétalas. Agora, eu vou passar esse cordão pra cá e vou começar a trabalhar aqui. Subo duas correntinhas, volto no anel e faço três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas, volto aqui e prendo com ponto baixo. Já fiz três pétalas. Subo duas correntinhas, volto e faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas, volto aqui e prendo com ponto baixo. Formei aqui quatro pétalas. Vou pra última, subo duas correntinhas, volto aqui dentro e faço três pontos altos. Faço duas correntinhas, volto aqui dentro e prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha aqui, posso puxar esse fio. Cortar aqui pra arrematar. Puxo bem. E essa daqui, ela fica um pouco mais abertinha. Só que agora, a gente vai trabalhar aqui atrás dela. Eu vou pegar aqui uma argolinha. Vou puxar aqui o fio. Como não tem como eu puxar assim, porque não é anel mágico, eu vou agora. Eu puxei aqui, agora eu vou vir aqui nessa parte de cima. Pego uma argolinha. Passo o fio. A gente vai começar a passar esse fio aqui no meio, como se fosse fazer uma teia, tá vendo? Agora, eu vou vir aqui pra esse lado. Passo o fio pra cá. E agora, eu venho desse lado aqui. E passo o fio pra cá. Bom, formou uma teia aqui, ó. Fechamos o miolinho. Tá? Vou voltar mais uma vez aqui pro lado de cá. De cá, né? Onde tem o cordão. Aqui, eu vou puxar o fio pra dentro. Pra poder arrematar ele. E agora, é só eu esconder aqui esse fio. Sobrou. Aí, a gente vai escondendo aqui por dentro dos pontos. Deixa ele bem escondidinho. Só ir passando e ir escondendo. Tá? E aí, a pontinha que sobrou. Só cortar. Fica assim. Agora, eu vou pegar aqui a meia pérola. Pra ser mais rápido, eu vou mostrar. A minha já vem com uma colinha, tá? Eu vou colar aqui. Mas, vocês podem colar com a cola de sua preferência. Cola quente. Cola de silicone. Ver qual é a cola da preferência de vocês. Mas, só pra mostrar pra vocês. Mas, depois, eu vou reforçar a minha cola. Tá? Só colar bem. Apertar. E tá pronto. Marcador de página com duas florzinhas. E fica assim. Então, é isso, pessoal. Videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Então, um beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.